Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens, e o tema é causalidade e o fator vítima. Causalidade, fator vítima e a responsabilização. Melhor assim. É o que eu quero dizer com esse tema, né? Esse tema é um tanto quanto muito peculiar e muito sutil. Bom, vou usar exemplos aqui de cenários específicos para mostrar como a vítima, dentro da causalidade, é responsabilizada. Sim, pega um pouco daquilo de vítima de estupro e ser responsabilizada. Pega outros fatores em geral. Pega muito da culpabilização para com as coisas, que é um mecanismo de negação e de defesa psicológico mais ou menos inerente, próximo à fuga, próximo à supressão de sofrimento, dor ou agonia, que é você ter raiva. É você ter rancor, você mudar o sentimento de dor para o sentimento de agressão, que é sair da defesa para o ataque, na prática. O exemplo inicial é simples. Pensa numa pessoa com um pedaço de pão na frente dela, causalmente falando. Nessa pessoa, nesse cenário 1, tem fome. Se ela tem fome, ela pode comer o pão, causalmente falando. E ela mata a fome quando ela come o pão. Se a pessoa não tiver fome, estiver bem e tiver o pão na frente dela e ela falar, eu não quero comer o pão porque eu não estou com fome, de quem é a culpa? Quem é a vítima? Quem é o responsabilizado? É muito sutil, mas vocês podem perceber, eu acho que em experiências, em experimentos, a pessoa não se sente culpada por não comer o pão. Ela não se sente responsabilizada. Ela não toma, embora ela fale, eu não tenho fome, o eu dela não se refere a ela mesma. Se refere ela a não querer aquilo que é o outro, que é o pão, no caso, se ela não tiver fome. Então, a culpa dela não ter fome não é dela. A culpa dela não ter fome é que ela não quer o pão. A culpa é que o pão não é necessário, o pão não é urgente, não é algo que ela deva ou tenha necessidade de consumir. Então, é engraçado, mas tem essa sutileza de que eu não tenho fome porque eu não quero comer. Mas é o comer, é o não querer, não é uma coisa minha. Eu não vou chegar e falar, eu sou o responsável por não ter fome. Como se eu estivesse me afunilando em um ponto de fuga a culpa, ou a vontade, ou a consequência desse ato. Então, a consequência ela se torna vaga, ela se torna dissolvida e, por vezes, colocada no objeto. Eu não quero comer pão porque eu não quero comer. Porque o pão ali não é objeto de interesse. Em cenário um pouquinho mais complexo, mas ainda infantil. Você pode pegar, por exemplo, uma galera que está jogando bola. 10 pessoas jogando bola e o time, por acaso, tem uma regra e é 5 contra 5. Mas tem 11 pessoas. Ou, talvez, em um outro cenário, tem 12 pessoas e vai ser 6 contra 6. Quem é escolhido por último? Ou, no caso de 11 pessoas de 5 contra 5, a culpa é de quem que não foi escolhido? A culpa é das pessoas que não escolheram ele ou a culpa é de que não foi escolhido? Ah, ele é gordo. Ah, ele não sabe jogar bem. Ele é lerdo. Ele é ruim. Ele, se for menina, é uma menina. Se for criança, é muito novo. O time vai perder. Então, de quem é a culpa? Tem um cenário ali. 10 jogadores nos times e um excluído. A responsabilização cai, normalmente, pelas características daquele que não contribui para o sistema. E o sistema, no caso, é o jogo. É muito sutil, mas quem acaba sendo excluído é culpado e vira vítima. A vítima, entre aspas, né? Porque no título do negócio vai estar entre aspas vítimas. Porque não necessariamente a vítima é inocente. Esse é um ponto. A vítima não necessariamente é inocente. Pode ser que o cara seja um... pode ser que ele não seja nem gordo, nem fraco. Quando ele seja uma pessoa que machuque os outros. Que seja agressivo e que chute a canela da galera. Então a galera, olha, esse cara vai machucar a galera, então vamos excluir ele. Porque ele é inadequado ao sistema, porque ele é agressivo. Tem esse viés. Mas normalmente, quando você é um café com leite, quando você é uma pessoa que não é escolhida para o time. Ou que é o último a ser escolhido, porque é o indesejado. Que acaba sendo aceito porque... Sim, ou às vezes ele nem... E quando você está no time, não te deixam jogar. Às vezes você tiver a sensação de você estar jogando um jogo e você... Não passarem a bola para você. De... Sabem que você não vai jogar bem. Então você atrapalha o time. Então você está no campo como um mascote. Às vezes acontece. Ser o mascote do time. Está ali por estar. Ainda mais quando é competição. É rivalidade. Esse é um dos cenários possíveis de uma vítima, entre aspas, que dentro do sistema causal de relações, que é um sistema ateia, ela pode vir a se tornar responsabilizada. Mesmo que, moralmente falando, de caráter, de N tipos de considerações mais psicológicas, não seja nada correto. Os 10 jogadores acharem e considerarem e necessariamente agirem e efetivarem, né? Tratarem o outro como inferior e como um excluído. Esse é um dos cenários. É parecido com o do Pão. Mas o do Pão é uma coisa mais unilateral e com objetos. Mas aqui vamos falar dos cenários mais sociais. Mas é parecido. Tem um outro cenário também. Digamos que você tem 10 pessoas que odeiam muito uma outra pessoa, uma pessoa específica. E todas elas querem matar essa pessoa. Se uma dessas 10 pessoas matar, ela vai ser a responsabilizada e a vítima vai ser a vítima. Oficializada. Ponto final. Porque é um sistema simples, de fatores simples, onde você consegue alocar as circunstâncias. Porém, para você jogar causa, efeito, causalidade, para fazer causalidade funcionar, no cenário inicial, onde a pessoa morreu e a pessoa matou. Mesmo tendo outras 9 pessoas que desejavam matar a mesma pessoa. Tem. As circunstâncias. Quem é essa pessoa que foi assassinada? Ela matou alguém? Ela fez mal para a sociedade? Ela é uma pessoa com características peculiares não aceitas na sociedade? Políticas, morais, de ações passadas repudiáveis ou não? Quem criou o assassino? Que no caso a pessoa que efetivou o ato. Ele teve traumas emocionais na infância. O pai dele também era uma pessoa agressiva, não sabemos. Ele foi demitido, ele sofreu rejeição. Ele foi de fato prejudicado por essa pessoa a quem ele veio matar ou não. Não dá para saber. Então o cenário é complexo. A responsabilidade começa a ser circunstancial. dissolvida. Na prática jurídica você assume um responsável e fica simples assim. Resolve a questão. Na prática existencial, que é um plano acima, a responsabilidade dissolve isso 100%. O assassino não é assassino. Ele é. A responsabilidade é tanto das pessoas com que ele interage. Seja o padeiro que foi o grosseiro coelho. Seja ele ter perdido o emprego. Seja ele estar numa situação de, sei lá, sofrimento específica por N motivos. A raiva dele é motivada pelo contexto social. A raiva dele é motivada por ele. Até por coisas não humanas. Digamos que ele se alimenta de um alimento específico. E tem problemas físicos e fisiológicos por causa dessa alimentação. E isso dá um mal estar nele existencial. Isso gera ele a ter uma pulsão de ódio, de raiva, de rancor com o mundo e acabar alocando uma pessoa específica que ele veio a matar. Então, quando você pensa num cenário não antropocêntrico, a responsabilidade vira farinha. A causalidade vira farinha quando ela amplia a teia das relações. A responsabilidade dos seus atos não são suas. Ninguém é responsável por nada. E ninguém é ninguém, na verdade. Nem tem identidade. Na fundo, na fundo, no fundo, não tem nem eu. Não tem ego. Mas é uma discussão outra. Mas voltando para essa lógica de sistema onde tem 10 pessoas querendo matar uma pessoa, agora num campo B. Nesse campo B, ninguém mata ninguém. De quem é a culpa da pessoa não ter morrido? Das 10 pessoas? Ou da pessoa não ter morrido? Logicamente que é mais fácil pensar. Ninguém matou ele, então a culpa dele não ter morrido é das 10 pessoas que não mataram ele. Mas a culpa dele ter sobrevivido é dele. Então tem essa pegada muito sutil de que as pessoas que são culpadas por desejarem a morte dele, que não efetivam o ato, não se sentem culpadas por desejar a morte dele. Se sentem culpadas por ele ter sobrevivido. É muito sutil. É uma triangulação muito sutil. Você tem raiva do outro porque o outro existe. O outro está inserido. Por isso que eu falei que é vítima entre aspas. Porque ele está inserido dentro do sistema, só que ele é alocado a raiva nele. Ele não morreu. A gente não teve coragem, não efetivou o ato. Mas a culpa ainda continua sendo dele. Ele ter sobrevivido é um mal estar. Ele é o excluído. Ele é o cara que não é bem quisto. Por algum motivo. Então tem uma tendência a culpabilizar a vítima. A culpa, como eu falei, é uma fuga. Então a gente foge dela. Então a gente foge. A gente nega ela. Então é muito fácil da gente pegar nesses cenários. E a responsabilização é terceirizada. Triangulada. Literalmente. É normal de, mesmo o cara tendo sobrevivido, a culpa é dele por ele ter sobrevivido. Mas ele se torna uma pessoa negativa. Mesmo ele não tendo sido efetivado o ato. E como eu falei. Em uma causalidade cósmica. Não tem responsabilidade mesmo que o ato seja efetivado. Mas como a gente está falando do campo humano. Vai ser responsabilizado se o ato for efetivado. Os motivos vão ser considerados. É claro. Se não for um lawfare. Se não for um estado punitivista. Você vai ter, de fato, a consideração das complexidades. Para ver o quanto vai ser a punição elencada. Qual o grau de punição vai ser elencado para o responsável específico. E tem outras pegadas sutis na triangulação da culpa. Que também tem a ver com a causalidade e a vitimização. E, por fim, a responsabilização. Pega, por exemplo, que dentro desse time de pessoas. Que estão ali potencialmente jogando bola. Tem nove pessoas ali. E um deles é o dono da bola. A bola dele está no pé dele do lado dele. E ele está olhando para a paisagem. Desinteressado. Assim, a bola está ali. E as pessoas. Nove pessoas falam. A gente não jogou bola. Porque a bola é do outro. Porque ele é o cara que é dono da bola. Mas. Você está dizendo que você não joga bola. Mas a bola estando ali. Você não perguntou para o cara. Você não interagiu com o cara. A bola estava tecnicamente livre. E desprendida. Não tinha ninguém dominando ela. Não tinha posse de ninguém. E ninguém interagiu com a pessoa. A pessoa também não estava nem aí. Ele não queria jogar bola. Que era dono da bola. Não queria jogar bola. A bola estava ali. Mas quem você vai culpar. Por não ter jogado bola. Você pode culpar a si mesmo. Porque você vai falar. Eu não tenho vontade. Mas. Indiretamente. Você vai pensar. Eu não tenho vontade. A bola não é minha. Ou seja. Não é minha vez. Eu não sou o líder. Eu tenho a tendência de manada. Nos humanos. De. Se a pessoa que for dono da bola. Falar. Nove pessoas. Querem jogar bola. As pessoas ponderam. Vamos jogar bola. Pode ser. Vamos lá. Mas se ele não falar nada. Se ele se neutralizar. As pessoas não vão se sentir culpadas. E se auto flagelar. Porque elas não jogaram bola. Mas se caso vierem a culpar alguém. E ser necessário culpar alguém. E ter uma vítima. E responsabilizar alguém. Por peso de hierarquia mesmo. De chegar e verticalizar. A culpa não vai ser delas. A culpa vai ser do cara que era dono da bola. Eu vou falar. Eu não tenho bola. Como é que eu vou jogar bola? Ou. Ah. Mas o cara é dono da bola. Ou. O cara que tá com a bola do lado ali. Não falou nada. Ou alguma coisa assim. Entendeu. Tem um cenário muito sutil. Onde você chega e fala. Ah. Mas. Mas a bola não é minha. Ou alguma coisa. Eu não tenho poder. Eu não tenho liderança. Eu não assumi a liderança. Então. Quem é responsabilizado. Na sutileza. Bem sutil mesmo. É o cara que tava ali a toa. Olhando pro horizonte. Sem ter nenhum interesse. Mas ele não tendo feito nada de errado. Ele é. Por tabela. Excluído e responsabilizado. Isso é muito sutil. Quer outro exemplo disso? Aí eu entro no exemplo mais polêmico. Corriqueiro. Que não é polêmico. Que é real. De você responsabilizar uma vítima de estupro. Porque a pessoa tava vestindo algo. Porque ela se comportou de tal modo. Porque ela tem um histórico de comportamento. Ela não desejava aquilo. Ela não tinha a ação de querer aquilo. Mas ela foi agredida. E condicionada. E forçada a efetivar um ato. No caso. Ela foi violentada. Pode ser homem ou mulher. Mas no caso. Geralmente é mulher. Porque a sociedade é uma bosta. Enfim. Pode ser criança também. Porque a sociedade é uma bosta. De um modo ou de outro. A culpa não é da vítima. Mas a gente tende. Principalmente o agressor. A. Que nem aquele esquema do pão. Da primeira metáfora. Eu tenho desejo. Se eu tenho desejo pelo pão. Eu vou comer o pão. Se eu tenho desejo pela vítima. O problema. Ela não é vítima. Ela é um objeto. Eu tenho que consumi-la. Se eu não tenho desejo pela vítima. A culpa é dela também. Por quê? Porque ela é feia. Porque ela. É. Tem namorado. Acontece. Porque ela. Acontece. Você vê a bizarrice. Porque ela está. Não sei. Porque eu sou casado. Às vezes tem essa também. Isso terceiriza a culpa para alguém. É. Porque eu sou moralmente condicionado. A não efetivar o meu desejo. E eu não estuprei. A culpa é da vítima. E se eu fizer o ato. A culpa é. Do meu desejo. Mas o meu desejo voltado para o outro. Ou seja. Na vítima. É alocado na vítima. A responsabilização. Ela tende para o outro. É. A sutil. Mas ela tende para o outro. Isso é. Fulcral. É. Central. Por exemplo. Quando você pega um professor ensinando um aluno. O aluno vai mal. De quem é a culpa? Do aluno. Por quê? Porque ele não estudou o suficiente. Por isso. Isso e aquilo. As circunstâncias que ele vive. A causa é complexa. Como eu sempre falo. Mas as circunstâncias específicas que geraram aquele efeito. São tais e tais e tais. Que por acaso. Ele fracassou. Mas e o professor? Ele fracassou? Em parte sim. Mas demora muito. Mas muito. Tanto para um assassino. Quanto para um estuprador. Quanto para uma pessoa que come o pão. Quanto para uma pessoa que exclui a outra. Não joga bola. Quanto para o professor. Se responsabilizar. Assumir parcela na culpa. Ou se colocar como centro de liderança e de poder. Para efetivar um efeito. Então. Normalmente. Em relações sociais. A culpa. Ela é. Terceirizada. Ela é triangular. Triangularizada. Ela é. Arremessada. Para alguém. Isso é normal. É psicologia básica. Esteja dentro de um grupo e não fale nada. Mas seja o dono da bola. Você é o culpado. Esteja dentro de um sistema. E você tem certas propriedades ou características. E a tendência do agressor é culpar você. Ele se protege. Esteja dentro de um sistema onde você tem características. Onde você não combate com o que o sistema deseja que você possua. Tipo. No caso de jogar futebol. Ser gordo. Ou ser não habilidoso. Ou ser violento. E a culpa vai ser sua. Porque você não está adequado para participar do contexto do grupo. Isso é. Causalidade. E o fator vítima. Causalidade. O fator vítima. E a responsabilização. E essa é a LCP que eu estou elaborando. Que eu elaborei aqui no decorrer desses minutos. Deu 15 minutos até agora. Quase 16. É muito sutil. É muito sutil. E é muito fácil dizer que é vítima inocente também. Em certos cenários. Mas não necessariamente. É uma complexidade. Que quando a gente quebra a hierarquia. E põe verticalidade. E põe poder e força. E vontades e desejos. Normalmente vai ter alguém que vai se ferrar. Alguém que vai sofrer. Alguém que vai ser excluído. Às vezes auto excluído. Às vezes excluído por timidez. Às vezes excluído por não ser abraçado. É complexo. É muito complexo. Mas quem vai acabar alocando a pressão e o fardo. Normalmente é alocado na vítima. É tendência a alocar na vítima. Em certos cenários. Em cenários muito claros. Como por exemplo. A pessoa matar diretamente a outra. E ter provas cabais. Aí a tendência jurídica. O conserto do cenário. Que é um cenário. Já digamos. É. Intelectualmente avançado. Digamos. Onde você considera a complexidade das coisas. É que a vítima não seja mais responsabilizada. Mas cenários mais primitivos. Primordiais. Relações mais primordiais. É. De pessoas. Que tem desejo. E exercem funções. De acordo com o seu desejo. Ou deixam de exercer funções. De acordo com o ambiente. É não se criticar. É não se vitimizar. É não se culpar. É terceirizar. Se você. Não tem um. Um. Uma espécie de sistema moral. Uma espécie de panorama moral. De orientação. Ou se a orientação. Ela tem um bug. E eu sou bom em pegar bugs. No sistema. Se a orientação. Tem um bug. Que fica subentendido. Esse bug. Ele sempre é. Jogado para frente. O bug. Não necessariamente. Quase nunca é abraçado. Você nunca chega e fala. É culpa. É minha. E eu vou. Efetivar. Uma ação. Para mudar. O resultado. Normalmente. Tem um bug. Que está fora do sistema. Que está fora do contrato. O bug. É terceirizado. Por exemplo. Quando você tem. Uma divisão. De tarefas. Em grupo. Se ninguém. Assumir. Responsabilidade. Da tarefa. Todo mundo. Se exime. De culpa. E se por acaso. Apontar. Uma vírgula. Que. Acabe. Alocando. Circunstancialmente. Mesmo que. Por um momento. Jurídico. Uma sutileza. Um dos membros. Do grupo. Como o responsável. Todo o peso. É jogado nele. Todo o grupo. Com 50. Pode ser 10 pessoas. A culpa é do cara. A culpa é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou no grupo. Mas eu estou de boas. Esse não foi acordado. É um bug. Porque não foi bem. O contrato não foi fechado. Não foi assinado. Então a culpa acaba alucando em alguém. Ele é excluído. Ele é vitimizado. Ele é responsabilizado. Porque ele não efetivou. E assim como todo mundo no grupo. Não efetivou. A ação de liderança. Mas ele não é o culpado. É. É. Digamos. Direto. Pela ação. Porque o grupo é culpado. É distribuído. É 0%. É todo mundo igualmente culpado. Mas normalmente esse cara que é alocado. Por uma vírgula específico. E daí você cria uma justificativa. Uma. Você corrige o bug fazendo um floreamento aqui. Um floreamento ali. Para que você se exima de culpa. Para que você. Às vezes até você sente um peso na consciência. Porque você não tomou a postura. A postura liderança. E você vê que você está de fato sendo uma pessoa um pouco violenta. Um pouco. Coerciva. Um tanto quanto. Enfim. Agressiva. Com o outro. Ao elencá-lo como o. Sei lá. O coringa da vez. Porém. É dificílimo você chegar e falar. Não. Tá tudo bem. Vamos fazer nós dois. Vamos recontratuar aqui. Normalmente tem uma sutileza muito. Que gera assim um ressentimento. Que gera assim uma. Pulsão violenta. E uma agressividade. E uma. Nessa parte que acabou despontando. Então. Se o bug. Do contrato não for bem definido. Isso também tem a ver com a vitimização. E com a responsabilização. Através de um sistema causal. Muito sutil. E triangulativo. Também. E também de. Como eu falei. De terceirização de culpa. É muito sutil. Mas. Se você tiver um sistema homogêneo. Onde. Ninguém tem vontade de jogar bola. E não tá nem aí pra bola. Mas quando for pra. Falar. Porque não jogou bola. Você não vai falar. Eu não joguei bola. Normalmente. Eu não joguei bola porque. Se você for. Inquerido né. Tem que ser inquerido com uma certa vontade. Ou seja. Tem que ser um pouco pressionado. Tem que ser um pouco pressionado. Pra você fugir. Pra você não assumir responsabilidade. Aí você fala. Eu não joguei bola. Porque a bola não é minha. Eu não joguei bola. Porque a bola do fulano. Eu não joguei bola. Porque o fulano não me convidou. E não. Eu não joguei bola. Porque eu não tava afim mano. Então. Se você tiver uma pressãozinha. Existe uma pressãozinha. Você. Normalmente. Triangular. Triangular. Você reflete. Você deflete o golpe. É normal defletir o golpe. Quando você deflete o golpe. Você agride o outro. É sutil. É muito sutil. E é lindo. E eu faço. Sem querer. Eu faço amigos virarem cobaia nisso. A culpa não é deles. Eles não são. Eles não são culpados nem vítimas. Eu também não sou culpado nem vítima. Como eu falei. Eu tô dentro do sistema. Só que. A partir do momento que houve uma hostilidade. Aí. Começa a ficar complicado. Em um sentido mais pleno assim. Onde as relações são entre iguais e tal. Entre pares. Quando houve hostilidade. Aí a triangulação. De culpabilidade. Começa a gerar. É. Violência gratuita. Aí fica complicado. Mas se caso for um cenário. Onde não tem um atrito real. Onde as coisas sejam harmônicas. Tá tudo bem. Bola pra frente. A vítima é só um pouquinho vítima. Mas todo mundo entra em um acordo. E refaz o. O contrato agora. Exigindo um líder. Ou exigindo uma rotina. E um compromisso a ser seguido. Se tudo estiver. Formalmente efetivado. E todo mundo estiver de acordo. Não tem mais porque ter vítima. Não tem mais porque ter responsáveis. Estamos no jogo. Estamos dentro do sistema. Todo mundo está jogando. Dentro do campo. Os cinco contra cinco. Os cinco contra cinco estão jogando. Com as regras do sistema. E não tem porque ter. Atrito. Ponto. Mas. É um mecanismo sutil. De fuga. Psicológica. Que em sistemas causais. A vítima é responsabilizada. E ela não é uma vítima passiva. Não estou dizendo que ela é uma vítima passiva. Muitas vezes a vítima é responsabilizada. Porque por exemplo. Ela não tomou a liderança. Ou porque ela não efetivou o ato. Agora. A culpa é da vítima plenamente. Nesse sentido mais antropocêntrico falando. De juridicamente falando. De responsabilização. De ser hostil com justificativa. Não é como se o cara. Se o time chegasse no cara. Vamos jogar bola. O cara pegasse a bola e falasse. Não a bola é minha. Ele não fez isso. Nessa metáfora do futebol de novo. Se ele fizer isso. Aí sim temos um sistema de. De conflito e de atrito. Onde todos os nove pessoas. Chegam e falam. A gente não joga bola. Porque o cara falou que a bola era a dele. E que ele não queria jogar. Sutil né. Aí você consegue um sistema causal efetivo. Antropocêntrico. De responsabilização. Logicamente que cosmicamente. Não faz o mínimo sentido. Vai saber o porquê. Ele não quis deixar a bola com vocês. Ele tem todo o direito de fazer isso também. Em sentido de liberdade e justiça existencial. Mas. Se for levar a sério. Para. Ter uma relação. Não. Neutra. Mas uma relação verticalizada. De atritos. Justificados. Em certo sentido. Conflitos justificados. Ele falar que a bola é dele. Impera. Como se ele fosse o lado. Ele vai ser a vítima. Porque ele vai estar contra as nove pessoas. Mas é o lado que causou o efeito. Ele é a causalidade inicial. Ele é tanto a causa quanto o efeito. Que é bem interessante também. Aí nesse esquema do pão. Você pode pensar. E adotar a culpa para você. No campo do assassinato também. Você pode adotar a culpa para você. E não terceirizar a culpa. Triangularizar a culpa. Por exemplo. A culpa da fome no mundo é de quem? A gente triangulariza. A culpa do aluno ser burro. Ou ser burro. No sentido pejorativo. Infelizmente. Ou do aluno ser um mau aluno. A culpa é de quem? Provavelmente do aluno. A culpa do cara ser desempregado. É culpa de quem? Do desempregado. A culpa do cara ser pobre é de quem? Do pobre. A culpa da pessoa ser estuprada é de quem? Da pessoa ser estuprada. A culpa das pessoas passarem fome não é porque você não dividiu sua comida. Mas porque a pessoa não tem um trabalho. Enfim. Você sempre está triangularizando a culpa. É uma coisa extremamente cotidiana. Extremamente corriqueira. Você tem uma tabela, bate e volta. Bate e reflete. É sempre uma espécie de terceirização da responsabilidade. Entendeu? Sempre. É sempre assim. Seja por caridade. Seja por moralidade. É que vira hipocrisia na verdade. Porque vira moralidade hipócrita. Mas a vítima sempre não é você. Você sempre deixa para o outro ser aquele estado específico. De circunstâncias específicas que sofre. E o sofrimento do outro não é mitigado pelas suas ações. Porque você não toma liderança. E você não age para que o outro sofra menos. Então a culpa do outro sofrer. É a do que ele está sofrendo. Não é problema meu. Literalmente você tira o seu da reta. A gente faz isso o tempo inteiro. Essa metáfora de culpabilização. De causalidade. E de pôr no destaque a vítima. E de falar de responsabilização. É uma sutileza de comportamento humano. É uma sutileza assim. Ímpar. E é difícil de sacar. É muito difícil de sacar. Todo mundo faz isso. O tempo inteiro. Todo mundo faz isso. Em situações mais neutras. Em situações mais diretivas. Em situações onde o poder. De efetivar as coisas. Não cabe necessariamente a mim. Porque é um esforço muito grande. Mas eu não faço no micro. O que eu deveria fazer. Eu não. Digamos. Eu não reflito no micro. O que eu queria que fosse o macro. E eu culpo quem? Os outros. E todo mundo faz isso. Na soma de todo mundo fazendo isso. Dá o que? Resultado final do sistema. O sistema é culpa de todo mundo. Todo mundo é vítima do sistema. E é culpado do sistema. Por isso que eu ouviu falando. Todo mundo é parte do problema. E parte da solução. Igualmente. Porque todo mundo está inserido dentro do sistema. Todo mundo está inserido dentro do sistema. E não tem como apontar dedo. Por isso que eu sempre falo que não dá para apontar dedo. É complicado. É sutil. É bonito. E é terrível. E o mundo é o que é. Por culpa. De todo mundo ter o mesmo comportamento. Bem. É uma teoria que eu estou efetivando aqui. Logicamente ela pode ser questionada. Contradita. Argumentada. Debatida. Mas essa OCP específica acaba por aqui. Desculpa por ser um pouco longa. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima pessoas. Falows. Tchau.